Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 10 de fevereiro. Quem procura uma vaga em um curso superior deve ficar atento aos prazos. Vamos então saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você também, bom dia a todos. Exatamente, o prazo para os estudantes, os candidatos interessados a concorrer a uma vaga do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, termina hoje, nesta sexta-feira. Para esse primeiro semestre de 2017, estão sendo ofertadas 150 mil novas vagas. A nossa equipe preparou uma arte para mostrar quem pode participar dessa seleção. Vamos ver. Podem participar estudantes que fizeram, a partir de 2010, o Exame Nacional do Ensino Médio, tenham conseguido uma nota mínima de 450 pontos sem ter zerado a redação. O estudante precisa ainda comprovar renda familiar de até três salários mínimos. O resultado da seleção será divulgado no dia 13 de fevereiro. É isso mesmo. Bom, o FIES financia cursos de educação, cursos de graduação em instituições particulares de ensino superior e, a partir dessa edição, o teto global de financiamento passa a ser de 30 mil reais por estudante por semestre. As inscrições, elas podem ser feitas exclusivamente pela internet no site cisfiesportal.mec.gov.br. Bom, hoje também termina o prazo para os estudantes que não foram chamados, não foram selecionados na chamada regular do SISU, Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior. E é esse prazo, então, para eles aderirem à lista de espera. O candidato, ele deve acessar o sistema e, na área do boletim, ele deve selecionar a opção, então, para participar da lista de espera. O sistema vai emitir uma mensagem de confirmação. A participação na lista de espera está restrita à primeira opção de curso, à primeira opção de vaga do candidato. E, se houver, então, vaga disponível, a convocação da matrícula para a matrícula vai ser feita a partir do dia 16 de fevereiro pelas próprias instituições de ensino. Então, é importante o candidato estar atento à instituição de ensino para essa convocação. Nesta edição do SISU, estão sendo ofertadas cerca de quase 240 mil vagas em instituições públicas de ensino superior, levando em conta sempre o desempenho do estudante no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Um outro prazo que está se encerrando é para os candidatos selecionados na primeira chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos, o prazo para eles apresentarem a documentação, comprovarem todas as informações aí prestadas no ato da inscrição. Esse prazo começou na última segunda-feira, dia 6, vai até a próxima segunda-feira, dia 13. Portanto, os candidatos podem fazer aí durante o final de semana também. O ProUni, lembrando, oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. Renata, volto com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. O Brasil, na rota do crescimento, juros e inflação estão em queda, com isso, o consumo pode ser incentivado. É o que apontam os especialistas ouvidos pela equipe da TVNBR. Acompanhe agora na reportagem. É o reajuste de preços que determina o ritmo da inflação. No Brasil, o índice oficial é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Para chegar a esse indicador, o IBGE analisa nove tipos diferentes de despesas. Os alimentos têm um peso muito grande. Essa é a primeira grande despesa de uma família. Transporte, educação, o próprio custo com a manutenção da habitação, da moradia, enfim. Você tem aí um conjunto de despesas, de grupos de despesas, que na verdade compõem essa despesa maior da família. Em 2016, a despesa alimentação e bebidas registrou alta de 8,62%, abaixo dos 12% registrados em 2015, o que permitiu que a inflação fechasse o ano passado em 6,29%. Contribuíram para a queda os preços do tomate, da batata inglesa e da cebola. No supermercado dá para olhar que até o feijão deu uma diminuída. Desde 2015, quando a inflação chegou a 10,67%, o reajuste dos preços vem caindo no país. Agora em janeiro, o aumento registrado foi de 0,38% em relação a dezembro do ano passado. A menor variação para meses de janeiro, desde que o IBGE começou a fazer os levantamentos há 38 anos. Consumo menor, economia desaquecida e produtos mais baratos por conta do dólar valendo menos em relação ao real são fatores apontados por este economista para a queda nos preços, além da agenda de reformas do governo. A agenda de reformas é importante no sentido de tornar a inflação baixa de forma sustentável, ao longo prazo. Elas vão contribuir de forma importante para manter a inflação baixa. Com a inflação perdendo o fôlego, os juros também começaram a cair. De novembro do ano passado a janeiro deste ano, o Banco Central reduziu a taxa em 1,25 ponto percentual. Atualmente a Selic está em 13% ao ano. Juros menores significam crédito mais barato e consumo maior, já que as prestações tendem a ficar menores. No fim deste mês, o Banco Central se reúne mais uma vez. Para a Associação Comercial de São Paulo, a tendência é de mais uma redução. Para determinados produtos de maior valor, a taxa de juros é muito importante. Então a expectativa de que os juros vão continuar caindo, acaba beneficiando o comércio desses bens. E a queda da inflação é importante para os setores como supermercados e bens de menor valor, porque significa menor pressão sobre a renda do consumidor. Então a expectativa do comércio é que a partir do segundo semestre já se possa começar a crescer muito lentamente as vendas. Está havendo uma série de mudanças importantes, uma inflexão positiva na economia brasileira e que acreditamos que nós devemos deixar isso consolidar-se para aí sim analisar o crescimento do PIB. O PIB no final de 16, desculpe, 17 comparado com 16, teremos aí um crescimento de 2% durante o corredor. É muito importante isso porque elimina o efeito estatístico de estarmos saindo de uma base baixa. Portanto o país sim já está numa trajetória de crescimento e vai crescer bem esse ano. Nós ficamos por aqui e voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E, até a próxima, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.